Classificação Rango Classificação Rango Hospedeiro Amfitrião Hospedeiro Amfitrião Em dobro Doble Em dobro Doble Alma 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 Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Vela 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 Objetivo Gol Objetivo Gol Amizade Amistad Amizade Amistad Campo 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 Transmissão Emissão Transmissão Emissão Classificação Classificação Rango Hospedeiro Hospedeiro Amfitrião Em dobro Em dobro Doble Alma 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 Desenho animado Desenho animado Dibujos animados Vela 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 Objetivo Objetivo Colle Amizade 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 Amistade Campo 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 Transmissão Transmissão Emissão Classificação Rango Classificação Rango Hospedeiro Amfitrião Hospedeiro Amfitrião Em dobro Doble Em dobro Doble Alma 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 Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Vela 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 Objetivo Gol Objetivo Gol Amizade Amistad Amizade Amistad Campo 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 Transmissão Emissão Transmissão Emissão Inteligente 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 Senhor 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 Soldado 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 Espaço Espacio 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 Film Película Filme Película Asa Ala Asa Ala Exército Ejército Exército Ejército Adolescente 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 Inseto Insecto Inseto Insecto 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 Ladrao Ladrón Ladrao Ladrón Inteligente 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 Senhor Senhor Soldado Solgado Soldado 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 Espaço Espaço Espacio Film 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 PELÍCULA ASA ASA ALA EXÉRCITO EXÉRCITO EJÉRCITO ADOLESCENTE 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 INSETO 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 LADRA-O LADRA-O LADRÓN INTELIGENTE 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 SENHOR 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 SOLDAD SOLDAD SOLDADO SOLDAD SOLDAD SPAZO SPAZO ESPACIO SPAZO ESPACIO FILM FILM PELÍCULA FILM PELÍCULA AZA ALA 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 EJÉRCITO Ejército. Exército. Ejército. Adolescente. 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 Inseto. Insecto. Inseto. Insecto. Ladra-o. Ladrón. Ladra-o. Ladrón. Surpresa. 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 Ilha. Isla. Ilha. Isla. Areia. Arena. Areia. Arena. Batida. Golpe. Batida. Golpe. Brilho. Brillar. Brilho. Brillar. Cerebro. 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 Jornal. Periódico. Jornal. Periódico. Névoa. Niebla. Névoa. Niebla. Montanha. 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 Anjo. Ángel. Anjo. Ángel. Surpresa. 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 Ilha. Ilha. Isla. Areia. Areia. Arena. Batida. Batida. Golpe. Brilho. Brilho. Brillar. Cerebro. 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 Jornal. Jornal. Periódico. Névoa. Névoa. Niebla. Montanha. 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 Anjo. Anjo. Ángel. Ángel. Surpresa. 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 Ilha. Isla. Ilha. Isla. Araya. Areia. Arena. Arena. Araia. Arena. Betida. Golpe. Betida. Golpe. Brilho Brilhar Brilho Brilhar Cerebro 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 Jornal Periódico Jornal Periódico Névoa 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 Montanha 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 Anjo Ángel Anjo Ángel Voz 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 Adulto 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 Desierto 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 Colina 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 Inferno Infierno Inferno Infierno Cebola Cebolla Cebola Cebolla Poema 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 Carteira Billetera Carteira Billetera Casamento Boda Casamento Boda Ferro Planchar Ferro Planchar Voz 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 Adulto 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 Deserto 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 Desierto Colina 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 Inferno 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 Cebola 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 Cebolla Cebolla Poema 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 Bilhetera. Casamento. Casamento. Boda. Ferro. Ferro. Planchar. Voz. 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 Adulto. 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 Deserto. Desierto. Deserto. Desierto. Colina. 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 Inferno. Infierno. Inferno. Inferno. Cebola. Cebolla. Cebola. Cebolla. Poema. 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 Carteira. Billetera. Carteira. Billetera. Billetera. Casamento. Casamento. Boda. Casamento. Boda. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Queimar. 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 Pote. Pote. Tarro. Tarro. Pote. Tarro. Castelo. Castillo. Castelo. Castillo. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Droga. Fármaco. Droga. Fármaco. Aventura. Aventuras. Aventura. Aventuras. Lama. Barro. Lama. Barro. Romântico. 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 Perigo. Peligro. Perigo. Peligro. Abençoe. Bendecir. Abençoe. Bendecir. Queimar. Queimar. Pote. 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 Tarro. Castelo. Castelo. Castillo. Muito pequeno. Muito pequeno. Minúsculo. Droga. Droga. Fármaco. Aventura. Aventura. Aventuras. Lama. Lama. Barro. Romântico. 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 Perigo. Perigo. Peligro. Abençoe. Abençoe. Bendecir. Queimar. 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 Pote. Tarro. Pote. Tarro. Castelo. Castillo. Castelo. Castillo. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Droga. Fármaco. Droga. Fármaco. Aventura. Aventuras. Aventura. Aventura. Aventuras. Lama. Barro. Lama. Barro. Romântico. 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 Perigo. Peligro. Perigo. Peligro. Abençoe. Bendecir. Abençoe. Bendecir. Repolho. 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 Continuar. 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 Riqueza. 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 Proteger. 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 Visão. Ver. Visão. Ver. Lixo. Basura. Lixo. Basura Rota Ruta Rota Ruta Padronizar Modelo Padronizar Modelo Reparar 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 Tesouro 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 Repolho 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 Continuar 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 Riqueza 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 Proteger 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 Visão Visão Ver Lixo 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 Basura Rota 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 Ruta Padronizar 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 Modelo Reparar 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 Tesouro 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 Repolho 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 continuar riqueza proteger visão lixo basura rota rota padronizar modelo reparar 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 tesouro 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 marca 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 comprimido píldora comprimido píldora mordida mordedura mordida mordedura pressione prensa pressione prensa robar 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 charme encanto charme encanto descubrir 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 descobrir descubrir 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 Ducha Marca 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 Comprimido Comprimido Píldora Mordida Mordida Mordedura Pressione Pressione Prensa Roubar Roubar Charme Charme Encanto Descobrir 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 Possivelmente Possivelmente Quizás Graduado 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 Cheveiro Cheveiro Ducha Marca 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 Comprimido Píldora Comprimido Píldora Mordida 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 Mordedura Mordedura encanto, charme, encanto, descobrir, 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 possivelmente, quizás, possivelmente, quizás, graduado, 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 chuveiro, ducha, chuveiro, ducha, palácio, 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 unha, 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 farinha, harina, céu, cielo, céu, cielo, aldeia, pueblo, aldeia, pueblo, desafio, reto, desafio, reto, salto, tacón, salto, tacón, cintura, 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 joalheria, 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 arma, 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 palácio, 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 unha, 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 farinha, farinha, seu, seu, cielo, aldeia, aldeia, pueblo, desafio, desafio, reto, salto, salto, tacón, cintura, 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 joalheria, 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 arma, 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 palácio, 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 unha, 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 farinha, farinha, harina, harina, farinha, 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 harina, 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 Cielo Aldeia Pueblo Desafio Reto Salto Tacón Salto Tacón Cintura 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 Joalheria 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 Arma 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 Junior 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 Sombra 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 Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Justa Apretado Justa Apretado Inimigo Enemigo Inimigo Enemigo Língua Lengua 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 Bocejar 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 Bocezo Forno 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 Orno Manga 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 Bate papu Charla Bate papu Charla Junior 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 Sombra 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 Conduzir Conduzir Dirigir Justa Justa Apretado Inimigo 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 Enemigo Língua 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 Lengua Bocejar 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 Bostezo Forno 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 Orno Manga 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 Bat papu Bat papu Bat papu Charla Junior 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 Sombra 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 Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Justa Apretado Justa Apretado Inimigo Inimigo Enemigo Inimigo Enemigo Língua 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 Bocejar Bostezo Bocejar Bostezo Forno Forno Horno Forno Forno Horno Manga 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 Bat papu Charla Bat papu Charla Acho Adivinar Acho Adivinar Querida Querido Querida Querido Conjunto 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 Decidir 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 Fiu Hilo Fiu Hilo Clima 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 Esforzo Esfuerzo Esforzo Célula 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 Alveser Amanecer Alveser Amanecer Alveser Relação Relación Relação Relación Relación Acho Adivinar Querida Querido Conjunto Conjunto Decidir Decidir Fio Hilo Clima Clima Esforço Esfuerzo Célula 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 Overcer Overcer Amanecer Relação Relação Relación Acho Adivinar Acho Adivinar Querida Querido Querida Querido Querido Conjunto 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 Decidir 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 Decidir. Fio. Hilo. Fio. Hilo. Clima. 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 Esforço. Esfuerzo. Esforço. Esfuerzo. Célula. 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 Overser. Amanecer. Overser. Amanecer. Relação. Relación. Relação. Relación. Anunciar. 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 Solto. Suelto. Solto. Suelto. Algum lugar. Algum lado. Algum lugar. Algum lado. Evitar. 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 Março. Marzo. Março. Março. Péu. Piel. Péu. Piel. Ansioso. 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 Física. Física. Físico. Física. Físico. Real. 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 Curioso. 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 Anunciar. Anunciar. Anunciar Solto Suelto Algum lugar Algum lado Evitar 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 Março Março Marzo Pelo Pelo Piel Ansioso 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 Física Física Real 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 Curioso 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 Anunciar 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 Solto Suelto 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 Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Evitar. 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 Março. 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 Pelo. Piel. Pelo. Piel. Ansioso. 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 Física. Físico. Física. Físico. Real. 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 Curioso. Curioso, 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 espero, esperar, espero, esperar, solo, suelo, solo, suelo, capítulo, 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 em vez de, en lugar, em vez de, en lugar, realce, realce, torsão, giro, ilugio, alabanza, ilugio, alabanza, comunicar, 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 silencio, 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 poco, 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 espero, espero, esperar, solo, 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 Suelo Capítulo 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 Em vez de Em vez de Em lugar Reunçar Reunçar Realce Tursão Tursão Giro Elugio Alabanza Comunicar 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 Silencio 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 Pouco 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 Espero Esperar Espero Esperar Solo Suelo Solo Suelo Capítulo 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 Em vez de Em lugar Em vez de Em lugar Reunçar Realce 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 Tursão Giro Tursão Giro Elugio Alabanza Alabanza Ele Alabanza Comunicar 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 gh Silencio 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 Pouco 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 Fundição Derretir Fundição Derretir Prêmio 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 Surdo Sordo Revista 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 Obedecer 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 Peso 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 Salário 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 Posada 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 Médio 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 Concertar Fijar Concertar Fijar Fundição Fundição Derretir Prêmio 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 Surdo Surdo Prêmio 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 Cidades Obedecer Prêmio Médio Peso. Salário. 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 Posada. 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 Medio. 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 Concertar. Concertar. Fijar. Fundição. Derretir. Fundição. Derretir. Prémio. 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 Surdo. Sordo. Surdo. Sordo. Revista. 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 Obedecer. 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 Peso 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 Salário 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 Posada 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 Medio 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 Concertar Fijar Concertar Fijar Arrumado Ordenado Arrumado Ordenado Temperatura 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 Antigo 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 Costa Apuntalar Costa Apuntalar Educado Cortes Educado Cortes Em voz alta 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 Já 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 pista rodar pista rodar momento 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 segue seguir segue seguir arrumado arrumado ordenado temperatura 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 antigo 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 costa costa apuntalar educado educado cortes em voz alta em voz alta em voz alta já 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 vista vista rodar momento 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 segu 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 arrumado ordenado arrumado arrumado colocke Oliveira opuntal educado cortes educado cortes Em voz alta. Já. Pista. Rodar. Rodar. Momento. 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 Segue. Seguir. Segue. Seguir. Vista. Visión. Vista. Visión. Altura. 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 Balanço. Oscilación. Balanço. Oscilación. Amostra. Muestra. Amostra. Muestra. Juiz. Juez. Juiz. Juez. Maçante. Maçante. Aburrido. Maçante. Aburrido. Escalar. Subida. Escalar. Subida. Excelente. 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 Dívida. 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 Media. Promedio. Media. Promedio. Vista. Vista. Visión. Altura. 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 Balanço. Balanço. Oscilación. Amostra. Amostra. Muestra. Juiz. Juiz. Juez. Maçante. Maçante. Aburrido. Escalar. Escalar. Subida. Excelente. 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 Dívida. Dívida. Deuda. Media. Media. Promedio. Vista. Visión. Vista. Visión. Visión. Altura. 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 Balanço. Oscilación. Balanço. Oscilación. Amostra. 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 Muestra. Amostra. Juiz. Juez. 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 maçante, aburrido, maçante, aburrido, escolar, subida, escolar, subida, excelente, 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 dívida, deuda, média, promédio, média, promédio, deslizar, diapositiva, deslizar, diapositiva, agulha, 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 adiante, adelante, adiante, adelante, aluno, alumno, carpinteiro, 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 morango, fresa, morango, fresa, mente, 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 ou, já sea, ou, já sea, lá, lana, lá, lana, aceita, de acordo, aceita, de acordo, deslizar, deslizar. Diapositiva. Agulha. Agulha. Aguja. Adiante. Adiante. Adelante. Aluno. Aluno. Alumno. Carpinteiro. Carpinteiro. Murango. Murango. Fresa. Mente. 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 Ou. Ya sea, la, la. La. Lana. Aceita. Aceita. De acordo. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. Agulha. Aguja. Agulha. Agulha. Aviante. Adelante. Aviante. Adelante. Aluno. Alumno. Aluno. Alumno. Carpinteiro. 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 Carpintero. Murango. Murango. Fresa. Murango. Fresa. Mente. 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 Ou. Ya sea. Ou. Ya sea. O. Lá. 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 Lana. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Estúpido. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Derecho. Em linha Rita. Derecho. Aceitar. Aceptar. Aceitar. Aceptar. Cruz. Cruzar. Cruz. Cruzar. Concha. Cáscara. Concha. Cáscara. Lançar. 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 Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Crescer. 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 Semente. Semilla. Semente. Semilla. Nenhum. Ninguna. Nenhum. Ninguna. Estúpido. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Derecho. Aceitar. 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 Cruz. Cruz. Cruzar. Concha. Concha. Cáscara. Lançar. 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 Liberdade. Liberdade. Libertad. Crescer. 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 Semente. Semente. Semilla. Nenhum. Nenhum. Ninguna. Estúpido. 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 Em linha Rita. Derecho. Em linha Rita. Derecho. Aceitar. 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 Cruz. Cruzar. Cruz. Cruzar. Concha. Cáscara. Concha. Cáscara. Lançar. 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 Seminha Seminha Ninho Ninguna Ninho Ninguna Especialmente 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 Arco Arco Arco. Arco. Exemplo. Ejemplo. Exemplo. Ejemplo. Desajo. Deseo. Desajo. Deseo. Polo. 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 Tosse. Tosh. Tosse. TOS. PEÇA. TROZO. PEÇA. TROZO. TEMPLEO. TEMPLO. TEMPLEO. TEMPLEO. MUITO. MUCHO. MUITO. MUCHO. MASTIGAR. MASTICAR. MASTIGAR. MASTICAR. Especialmente. 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 Arco. Arco. Exemplo. Ejemplo. Desajo. Deseo. Polo. 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 Tos. 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 Peça. Peça. Trozo. Templo. 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 Muito. 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 Mastigar. Masticar. Masticar. Especialmente. 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 Arco. 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 Exemplo 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 Desejo Deseo Desejo Deseo Polo 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 Tosse Tos 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 Peça Trozo Peça Trozo Templo 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 Muito Mucho Muito Mucho Mastigás Masticar Masticás Masticar Fundo Fondo Fundo Fondo Consultório Clínica Consultório Clínica Estómago 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 Relaxar Relajarse Relaxar Relajarse Retorna Regreso Retorna Regreso Práctica, práctica. Diário, diário, diário. Alarme, alarma, alarma. Cego, cego, cego. Ciego Frase 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 Fundo Fundo Consultório Clínica Estômago Estômago Relaxar Relaxar Relajarse Retorna Retorna Regreso Prática 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 Diário Diário Alarme 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 Alarma Ciego 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 Frase Frase Fundo 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 Operations Clínica Consultório Fundo Fundos Eandon Fundo Consultório Clínica Relajar-se. Relaxar. Relaxar-se. Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Prática. 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 Diário. 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 Alarme. Alarma. Alarme. Alarma. Cego. Ciego. Ciego. Frase. 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 Vaso. Florero. Vaso. Florero. Truc. Truco. Truc. Truco. Solitario. 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 Comienzo. 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 Inicio. Empezar. Inicio. Empezar. Faz. Hacer. Faz. Hacer. Onze. Dónde. Dónde. Onze. Dónde. Dónde. Agradable. Legal. Agradable. Quiluroso. Calentar. Quiluroso. Calentar. Quando. 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 Vaso. Vaso. Florero. Truc. Truc. Truco. Solitario. 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 Começar. Começar. Comienzo. Inicio. Inicio. Empezar. Faz. Faz. Hacer. Onze. Onze. Dónde. Legal. Legal. Agradable. Quiluroso. Quiluroso. Calentar. Quando. Quando. Vazo. Vazo. Florero. Vaso. Florero. Truc. Truco. Truc. Truco. Solitario. 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 Começar, comienzo, 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 inicio, empezar, inicio, empezar, faz, hacer, faz, hacer. Once, donde, once, donde, legal, agradable, legal, agradable, queluroso, calentar, queluroso, calentar. Quando, 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 sentindo-me, sensación, sentindo-me, sensación. A Feliz 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 Rico 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 Vermelho Rojo Vermelho Rojo Sentir Sensación Sentir Sensación Lindo Hermoso Lindo Hermoso Trabalhos Trabajo Trabalhos Trabajo Hábito 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 Habilidade Habilidad 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 Sentindo-me 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 Sensación Há 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 Feliz 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 Rico 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 Vermelho Vermelho Rojo Sentir Sentir Sensação Lindo Hermoso Trabalhos Trabajo Hábito 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 Habilidade Habilidade Sentindo-me Sensación Sentindo-me Sensación A A A A Feliz 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 Rico 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 Vermelho Rojo Vermelho Rojo Rojo Sentir Sentir Sensación Sentir Sensación Lindo Lindo Hermoso Lindo Hermoso Trabalho Trabalhos Trabalhos Trabalho Trabalho Hábito 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 Habilidade 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 Uniforme 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 Ângulo Angulo 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 Vizinho Vecino Vizinho Vecino Vecino Salgado Salado Salgado Salado Salado Foco Atención Foco Atención Nível 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 Nunca 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 Superficie 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 Cru Crudo Cru Crudo História Uniforme Ângulo Vizinho Vecino Salado Foco Atención Nível Nível Nunca Superfície Superfície Cru Crudo História História Uniforme 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 Ângulo 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 Salado Salado Salgado Salado Foco Atención Foco Atención Nível 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 Nunca Superficie Cru História 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 Vista Lista Vista Lista Básico Basic Básico Basic Comouro Celebrar Comouro Celebrar Comparcer Assistir Comparcer Assistir Necessário 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 Exceto Excepto 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 Dentro 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 Faculdade Universidade Universidade Faculdade Universidade Dificilmente Apenas Dificilmente Apenas Diminuir Disminución Diminuir Disminución Vista 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 Vásico Vásico Basic Comouro Comouro Celebrar As이�er Asistir Comouro Noméstico Esa ckim Ma Catos Similar Inca Ninhada Dentro. Faculdade. Faculdade. Universidade. Dificilmente. Dificilmente. Apenas. Diminuir. Diminuir. Disminución. Vista. Lista. Vista. Lista. Básico. Basic. 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 Com humor. Celebrar. Com humor. Celebrar. Comparecer. Assistir. Comparecer. Assistir. Necessário. 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 Excepto. Excepto. Dentro. 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 Faculdade. Universidade. Faculdade. Universidade. Dificilmente. Apenas. Dificilmente. Apenas. Diminuir. Disminución. Diminuir. Disminución. Conquistar. Lograr. Conquistar. Lograr. Tecnologia. 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 Dobra. Doblez. Dobre. Doblez. Duas vezes. Dois veces. Duas vezes. Dois veces. Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Forma. 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 Departamento. 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 Capaz. Poder. Capaz. Poder. Informar. 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 tal, 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 conquistar, conquistar, lograr, tecnologia, 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 dobra, dobra, doblez, duas vezes, duas vezes, duas vezes, ainda, ainda, todavía, forma, 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 departamento, 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 capaz, capaz, poder, informar, 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 tal, 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 conquistar, lograr, conquistar, lograr, tecnologia, 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 dobra, doblez, dobra, doblez, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, dois vezes, ainda, ainda, todavía, ainda, ainda, todavía, forma, 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 Departamento Capaz Informar Tal 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 Lavanderia 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 Viagem Viaje Viaje Adormecido Dormido Adormecido Dormido Lógico 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 Meio ambiente Ambiente Meio ambiente Ambiente Respeito El respeto Respeito El respeto Tarefa Tarea Tarefa Tarea Vários 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 Perceber Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Possível Possibil PotЕН Possibil Possível Potencia Lavanderia 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 Viaje, adormecido, adormecido, dormido, lógico, 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 meio ambiente, meio ambiente, ambiente, respeito, respeito, el respeto, tarefa, tarefa, tarea, vários, vários, perceber, perceber, dar-se cuenta de, possível, possível, lavanderia, viagem, viaje, viaje, adormecido, dormido, adormecido, dormido, lógico, 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 meio ambiente, ambiente, meio ambiente, ambiente, respeito, el respeto, respeito, el respeto, tarefa, 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 vários, 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 perceber, dar-se cuenta de, perceber, dar-se cuenta de, possível, possible, possível, possível, possible, redação, ensaio, redação, ensaio, Activo Rápido Milhão Milhão Até Incluso Incluso Maravilha Preguntarse Maravilha Preguntarse Elétricum Eléctrico 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 Menor 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 Universidad 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 Sem Sim Sem Sim Redação Redação Ensaio Ativo Ativo Activo Rápido Rápido Milhão 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 Até Até Incluso Maravilha Maravilha Preguntar Preguntarse Eléctrico 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 Menor 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 Universidad 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 Sem 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 Sim Redação Tens Redação Tens 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 Milhão. 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 Até. Incluso. Até. Incluso. Maravilha. Preguntar-se. Maravilha. Preguntar-se. Eléctrico. 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 Menor. 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 Universidad. 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 Sei. Sim. Sem, sim, sofra, sufrir, sofra, sufrir, falso, 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 estranho, extraño, estranho, extraño, ocioso, 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 bastante, 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 educar, 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 Certo, 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 Certo. Estrutura, 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 Estrutura. Examinar, 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 Examinar. Grosso. Sofra. Sufrir. Falso. Falso. Estranho. Oscioso. Ocioso. Bastante. Bastante. Educar. Educar. Certo. Certo. Cierto. Estrutura. Estrutura. Estructura. Examinar. Examinar. Grosso. 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 Sofra. Sufrir. Sofra. Sufrir. Falso. 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 Estranho. Extraño. 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 Oscioso. 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 Bastante. 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 Educar. 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 Certo. Cierto. Certo. Cierto. Estrutura. 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 Examinar. 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 Grosso. 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 Entre. 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 entre emprestar 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 discutir pelea discutir pelea importam importar importam importar o suficiente suficiente o suficiente desenvolve 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 batalha 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 união 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 recuperar 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 ferver hervir ferver hervir hervir entre 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 emprestar 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 discutir 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 pelea importam 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 importar o suficiente o suficiente 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 desenvolve 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 União. Recuperar. 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 Ferver. Ferver. Hervir. Entre. 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 Emprestar. Prestar. Emprestar. Prestar. Discutir. Pelea. Discutir. Pelea. Importam. Importar. Importam. Importar. O suficiente. Suficiente. O suficiente. Desenvolve. 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 Batalla. 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 União 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 Recuperar 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 Ferver Hervir Ferver Hervir Campanha Campana Campanha Campana Significar Media Significar Media Ninguém Nadie Ninguém Nadie Problema 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 Louco Enojado Louco Enojado Solta Soltar 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 Elementar Elemental Elementar Elemental Talento 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 Tribunal Corte Tribunal Corte Machucar Herir Machucar Herir Campanha 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 Significar 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 Média Ninguém 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 Nadie Problema Problema Problema, louco, louco, enojado, solta, solta, soltar, ilumentar, ilumentar, elemental, talento, 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 tribunal, tribunal, corte, machucar, machucar, herir, campanha, campana, campanha, campana, significar, média, significar, média, ninguém, nadie, ninguém, nadie, problema, 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 loco, enojado, loco, enojado, solta, soltar, 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 Elementar, 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 talento, 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 tribunal, corte, tribunal, corte, machucar, gerir, machucar, herir, atrás, detrás, atrás, detrás, adicionar, añadir, adicionar, añadir, acima, encima, acima, encima, um negócio, negocio, 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 aplique, aplicar, aplique, aplicar, propriedade, 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 sólido, 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 orgulhoso, 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 Pedir emprestado Atrás Detrás Adicionar Añadir Acima Acima Encima Um negócio Um negócio Negocio Aplique Aplicar Propriedade 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 Sólido 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 Orgulhoso 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 Derrota 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Atrás Atrás Detrás Atrás Detrás Adicionar Añadir Adicionar Añadir Acima Encima Acima Acima Encima Um negócio Negocio Um negócio Negocio Aplique Think Sim A blew It's Aplicar Orgulhoso. Derrota. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Amgrontar. Assustar. Natureza. Efeito. 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 Cultura. Militares. Militar. Aparecer. 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 Valor. 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 Resposta. Respuesta. 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 Remédio. Medicina. Remédio. Medicina. Conectar. 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 Amgrontar. 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 Asustar. Natureza. Natureza. Naturaleza Efeito 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 Cultura 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 Militares Militares Militar Aparecer Aparecer Valor Valor Resposta Resposta Remédio Remédio Medicina Cunitas Cunitas Conectar Amgrontar Asustar Amgrontar Asustar Natureza Naturaleza 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 IFAEI-TU Efecto IFAEI-TU Efecto Culturaleza Militares Aparecer Valor valor resposta remédio conectar conectar perfeito diferente confiar em confiança região cidadão cidadão trimestre 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 culpado culpable culpado culpable de várias vários de várias vários facto hecho facto hecho dor dolor dor perfeito 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 diferente 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 confiar confiar em confiar em confiar em confiança região 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 region cidadão 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 cidadano trimestre 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 culpado culpado culpable de várias de várias vários vários fact 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 hecho dor dor dolor perfeito 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 diferente 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 confiar em Confiar em Região Cidadão Trimestre Trimestre Culpado Culpable De várias Vários De várias Vários Facto Hecho Facto Hecho Dor Dolor Dor Dolor Partida Partido 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 Importante 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 Exercício 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 Trigo 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 Ordem 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 Imagina 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 Coragem Valor Coragem Valor 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 A principal Principal A principal Principal Nos Noe 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 Especial 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 Partida 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 Partido Importante 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 Exercício 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 Trigo Trigo Ordem 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 Imagina Imagina Coragem Valor A principal A principal Principal Nós Nós Noed Especial Especial Partida Partido Partida Partido Importante 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 Exercício 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 imagine, imagina, coragem, valor, coragem, valor, a principal, principal, a principal, principal, nox, 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 especial, 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 corregir, correcto, corregir, correcto, corregir, correcto, corregir, correcto, sociedad, 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 sociedade sociedade equilibrar 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 escravo esclavo escravo esclavo lidar com encargar-se de lidar com encargar-se de pó polvo pó polvo marinha armada marinha armada sair 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 personagem 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 nação nación nação nación corrigir 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 sociedade 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 equilibrar 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 escravo escravo esclavo lidar com lidar com lidar com lidar com encargar-se de pó pó polvo merinha merinha armada sair 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 salir personagem 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 nação 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 correctly Torrid corrigir corrigir sociedade 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 Equilibrar 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 Escravo Esclavo Escravo Esclavo Lidar con Encargarse de Lidar con Encargarse de Pó Polvo Polvo Marinha Armada Marinha Armada Sair Salir Sair Salir Personagem Personaje 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 Nación 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 Guía 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 Local Local Sitio Local Sitio Chão Suelo Chão Suelo Dúzia Docena Dúzia Docena Ferramenta Herramenta 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 Compañero 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 Movimento Movimiento 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 Difícil 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 Recioso Temeroso Recioso Temeroso Público Público Público, público. Guia, guia. Guia, local, local. Sítio, chão, chão. Suelo, dúzia, dúzia. Docena, ferramenta, ferramenta. Herramenta, companheiro, companheiro. Companheiro, movimento. Movimento, movimento. Movimento, difícil, difícil. Difícil. Recioso, recioso. Temeroso. Público, público. Público. Guia, guia. Guia, guia. Local. Local. Sítio. Local. Sítio. Local. Sítio. Ferramenta, de fato. Pe憲ia, guia. Si. Ferramenta. Se aproximei. Franc paren田, guia. Onde rester emこと de casa. Teuleiro. 10. A mercado para quem askedo é muito. Movimento Difícil Rcioso Temeroso Temeroso Público 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 Imposto 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 Doença Enfermedad Doença Enfermedad Falhou Falhar Falhou Falhar Mobília Mueble Mueble Mobília Mueble Multidão Multitude Multidão Multitude Raiz 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 Proveja Revisión Proveja Revisión Preguiçoso Perezoso Preguiçoso Perezoso Aposta 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 Lidar Acuerdo Lidar Acuerdo Imposto 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 Doença 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 Enfermedad Falhou 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 Falhar Mobília 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 Mueble Multidão 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 Multitude Raiz 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 Proveja Proveja Revisión Preguiçoso Preguiçoso Perezozo Aposta 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 Aposta. Lidar. Lidar. Acordo. Imposto. 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 Doença. Enfermedade. Doença. Enfermedade. Falhou. Falhar. Falhou. Falhar. Móbilia. Mueble. Móbilia. Mueble. Multidão. Multitude. Multidão. Multitude. Raiz. 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 Proveja. Revisión. Proveja. Revisión. Preguiçoso. Perezoso. Preguiçoso. Perezoso. Aposta. 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 Lidar. Acuerdo. Lidar. Acuerdo. Médico. 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 resultado, 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 pacote, 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 senhor, maior, senhor, maior, maconha, maceta, maconha, maceta, acidente, 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 perdoar, perdonar, perdoar, perdonar, razão, 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 concurso, 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 trilho, carril, médico, 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 resultado, 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 pacote, pacote, paquete, senhor, senhor, maior, maconha, maconha, maceta, acidente, 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 perdoar, perdoar, perdonar, razão, 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 razón, concurso, 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 médico, 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 resultado, 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 Pecote, paquete, paquete, senior, mayor, senior, mayor, maconha, maceta, maconha, maceta. Acidente, 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 perdoar, 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 razão, 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 razão. Concurso. 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 Trilho. Carril. Trilho. Carril. Comércio. 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 Além disso. Además. Além disso. Coção. Veneno. Coção. Veneno. Excavação. Cavar. Excavação. Cavar. Prazo. Termino. Prazo. Termino. Solteiro. 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 Cancelar. 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 Gigante. 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 Gramática. Gramação. Gramática. Gramática. Diligente. 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 Comércio. Comércio. Comércio Além disso Além disso Además Coção Coção Veneno Escavação Escavação Cabar Prazo Termino Solteiro 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 Cancelar 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 Gigante 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 Gramática 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 Diligente 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 Comércio 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 Além disso Además Além disso Además Poção Veneno Poção Veneno Excavação 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 Cabar Cabar Excavação Prazo Termino Prazo Termino término solteiro, 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 cancelar, 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 gigante, gigante, gigante. gramática, 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 diligente, 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 gritar, 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 grau, grado, Grau. Grado. Luta. Lucha. Luta. Lucha. Futuro. 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 Através. Mediante. Através. Mediante. Seco. Siglo. Seco. Siglo. Suceder. Tener éxito. Suceder. Tener éxito. Poder. 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 Convidado. Húesped. Convidado. Húesped. Líquido. Red. Líquido. Red. Gritar. 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 Grão. Grão. Grado. Luta. Luta. Lucha. Futuro. 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 Através. Através. Mediante. Seco. 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 Siglo. Suceder. Suceder. Tener éxito. Poder. 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 Convidado. 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 Húesped. Ríquido. 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 Red. Gritar. 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 Grau. Grado. Grau. Grado. Luta. Lucha. Luta. Lucha. Futuro. 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 Através. Mediante. Através. Mediante. Século. 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 Suceder. Tener éxito. Suceder. Tener éxito. Poder. 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 Convidado. Huesped. Convidado. Huesped. Líquido. Red. Líquido. Red. Amplo. Ancho. Amplo. Ancho. Tiro. Disparar. Tiro. Disparar. Planeta. 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 Sibonete. Jabón. Sibonete. Jabón. Juntes. Unirse. Juntes. Unirse. Folha. Porra. Folha. Porra. Cansado. 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 Oceano. 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 Ninho. Nido. Ninho. Nido. Nido. Promessa, 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 amplo, amplo, ancho, tiro, tiro, disparar, planeta, planeta. Sibonete, jabón, juntos, juntos, unirse, folha, folha, hoja, cansado, cansado. Oceano, 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 ninho, ninho, nido. Promessa, 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 amplo, ancho, amplo, ancho, tiro, disparar, tiro, disparar. Planeta, 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 planeta. Sibonete, jabón, sibonete, jabón. Juntos, juntos, unirse, juntos, unirse. Folha, hoja, 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 cansado, cansado, cansado. Oceano, 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 oceano. Ninho, nido, ninho, nido. Promessa, 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 promessa. Trovão, trueno, trueno, trueno. Capitão, 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 capitão. Sentido, 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 sentido. Empresa. 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 Preço. Precio. Preço. Precio. Demora. Retrasar. Demora. Retrasar. Remover. Retirar. Registro. Gravar. Registro. Gravar. Picante. 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 Tempestade. Tormenta. Tempestade. Tormenta. Trovão. Trovão. Troeno. Capitão. 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 Sentido. 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 Empresa. Empresa. Empresa Preço Preço Precio Demora Demora Retraçar Remover Remover Retirar Registro Registro Gravar Picante 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 Tempestade Tempestade Tormenta Trovão Trueno Trovão Troeno Capitão 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 Sentido 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 Empresa 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 Preço Precio 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 Demora Retrasar Demora Retrasar Retrasar Remover Retirar Remover Retirar Registro Gravar Registro Gravar Picante 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 Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Despertar 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 Corredor Sala Corredor Sala Verdad Cierto Verdad Cierto Tímido 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 Calor 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 Ley 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 Repetir 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 Melhor Mejor Melhor Mejor Interés Interesar Interés Interesar Quadra Bloquear Quadra Bloquear Despertar Despertar Corredor Despertar Corredor 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 Sala Verdad Verdad Cierto Tímido 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 Calor Mejor. Interesse. Interesse. Interessar. Quadra. Quadra. Bloquear. Despertar. 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 Corredor. Sala. Corredor. Sala. Verdade. Cierto. Verdade. Cierto. Tímido. 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 Calor. 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 Lei. 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 Repetir. 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 Melhor. Mejor. Melhor. Melhor. Interesse. Interessar. Interesse. Interessar. Quadra. Bloquear. Quadra. Bloquear. Ataque. 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 Contato. Contacto. 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 Conversação. Conversación. 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 Piloto Juventude Área Zona Funcionários Personal Em Em Vantagem 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 Rabo Cola Cola Ataque 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 Contato Contato Contacto Conversação 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 Piloto 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 Juventude 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 Área Zona Funcionários 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 Em 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 Vantagem 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 Colos Ataque 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 Contato Contacto 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 Conversação So Conversação 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 Piloto Juventude Área Zona Funcionários Personal Funcionários Personal Em 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 Vantagem Ventaja Vantagem Ventaja Rabo Cola Rabo Cola Gesto 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 Culpa 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 Morto Morto Muerto 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 Perderes 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 Trabalho TAB G Có Engager Evangel volcanoes Cumbipですか Cруп SC TAB Sau tu TAB I TAB 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 Cargar. Lacuna. Brecha. Lacuna. Brecha. Gesto. 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 Culpa. Culpa. Morto. Morto. Muerto. Perder-se. 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 Trabalho. Trabalho. Trabajo. Guerra. 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 Golpe. Golpe. Soplo. Salve. 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 Salvar. Cargar. 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 Lacuna. Lacuna. Brecha. Gesto. 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 Culpa. 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 Morto. Muerto. 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 Perderes. Perderes. Perder. Trabalhos. 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 Guerra. 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 Golpe. Soplo. Golpe. Soplo. Salve. Salvar. Salve. Salvar. Cargar. 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 Lacuna. Brecha. Lacuna. Brecha. Manera. 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 Animado. Emocionado. Animado. Emocionado. Ganho. Ganancia. Ganho. Ganancia. Masculino. 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 Igual. 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 Honesto. 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 Debaixo. Debajo. 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 Polo. Salto. Polo. salto, com, 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 talvez, 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 maneira, maneira, animado, animado. emocionado, ganho, ganho, ganancia, masculino, 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 igual, 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 honesto, 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 debaixo, debaixo, debajo, polo, polo, salto, com, 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 talvez, 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 tal vez, maneira, 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 animado, emocionado, animado, emocionado, ganho, ganancia, ganho, ganancia. masculino, 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 igual, 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 Honesto. Debaixo. Pou. Salto. Con. Talvez. Falta. Ausencia. Falta. Ausencia. Dúvida. Duda. Duda. Devo. Deber. Devo. Deber. Subir. 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 Difundido. Extendido. Difundido. Extendido. Grande. Basto. Grande. Basto. Preparar. 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 Comfortável. Comodo. Comfortável. Comodo. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outra parte. Assim sendo. Por lo tanto. Assim sendo. Por lo tanto. Falta. Falta. Ausencia. Ausencia. Dúvida. 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 Duda. Duda. Deb. Deb. Deber. Subir. 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 Difundido. Difundido Extendido Grande Grande Basto Preparar 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 Confortável Confortável Cómodo Em outro lugar Em outro lugar Em outra parte Assim sendo Assim sendo Por lo tanto Falta Ausencia Falta Ausencia Dúvida Duda Dúvida Duda Deber 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 Subir 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 Difundido Extendido Difundido Extendido Distendido Grande Basto Grande Basto Preparar 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 Comfortável Comodo 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 Em outro lugar Em outra Em outro lugar Em outra parte Assim sendo Por lo tanto Assim sendo Por lo tanto Abaixo Debajo Debajo Abaixo Debajo Debajo Respiração Respiración Respiração Respiración Embrulho Envolver Embrulho Envolver Dividir 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 Escopo Alcance Escopo Alcance Enquanto Mientras Enquanto Mientras Levantar Aumento Levantar Aumento A frontera Frontera A frontera Frontera Tender 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 De fato En efecto De fato Em efecto Abaixo 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 Debajo Respiração 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 Respiración Embrulho 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 Dividir 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 Escopo Escopo Alcance Enquanto Enquanto Mientras Levantar 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 Aumento A frontera A frontera A frontera Frontera Tender 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 De fato De fato De fato Em efecto Abaixo Abaixo Debajo Abaixo Debajo Debajo Respiração Respiración 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 Embrulho 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 Enquanto. Mientras. Enquanto. Mientras. Levantar. Aumento. Levantar. Aumento. Fronteira. 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 Tender. 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 De fato. En efecto. De fato. En efecto. Operar. Funcionar. Operar. Funcionar. Personalizadas. Personalizado. Personalizadas. Personalizado. Tratar. 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 Produzir. Produce. Produzir. Produce. Relativo. 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 Quadro. Armação. Quadro. Quadro. Armação. Quadro. Reduzir. Reducir. Reduzir. Reducir. Depressivo. Deprimido. Depressivo. Deprimido. Acordado. Despierto. Acordado. Despierto. Entrada. 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 Operar. Operar. Funcionar. Personalizadas. Personalizadas. Personalizado. Tratar. 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 Produzir. Produzir. Produce. Relativo. 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 quadro, armação, quadro, armação, quadro, reduzir, 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 depressivo, depressivo, deprimido, acordado, acordado, despierto, entrada, entrada, operar, funcionar, operar, funcionar, personalizadas, personalizado, personalizadas, personalizado, tratar, 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 Produzir, produce, produce, relativo, 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 quadro, armação, quadro, quadro, armação, quadro, reduzir, 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 depressivo, deprimido, depressivo, deprimido, acordado, despierto, acordado, despierto, entrada, 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 propósito, 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 grosseiro, 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 tampa, tapa, tampa, tampa, desapontado, decepcionado, caridade, explicar, explique, impressionar, 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 multiplicar, 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 apertar, sujeitar, apertar, sujeitar, todo, 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 propósito, propósito. Propósito, grosseiro, 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 tampa, tampa, tapa, desapontado, desapontado, decepcionado, caridade, 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 explicar, explicar, explique, impressionar, 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 multiplicar, 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 apertar, apertar, sujetar, todo, 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 propósito, 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 grosseiro, 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 tampa, tapa, tampa, tapa, desapontado, decepcionado, desapontado, decepcionado, caridade, 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 explicar, explicar, explique, explicar, explique, explicar, explique, impressionar, impressionar, Impressionar. Multiplicar. 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 Apertar. Sujetar. Apertar. Sujetar. Todo. Todo. Providenciar Providenciar Dobrar Comunidade Plano 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 Pertencer Pertenecer a Pertencer Pertenecer a Que vale a pena Valor Que vale a pena Valor Criu Crear Criu Criar Apesar Aunque Apesar Aunque Deliberar 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 Experimentar 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 Providenciar Providenciar proporcionar dobrar dobrar curva comunidade 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 plano 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 pertencer pertenecer a que vale a pena que vale a pena valor criou criou criar apesar apesar deliberar 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 experimentar experimentar providenciar proporcionar providenciar proporcionar dobrar curva dobrar curva comunidade 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 plano 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 pertencer pertenecer a pertenecer pertenecer a que vale a pena valor valor que vale a pena valor criou criar criou criar apesar aunque apesar aunque deliberar 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 parece parecer confundir 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 enterrar, 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 experiência, 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 reclamar, quejar, reclamar, quejar, que diz respeito, considerar, que diz respeito, considerar, pauzinho, palillo, pauzinho, palillo, expressar, exprimir, expressar, exprimir, documento, 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 parece, parece. Confundir, 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 nomear, nomear, nombrar, enterrar, 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 experiência, 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 reclamar, 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 quejar, que diz respeito, que diz respeito, considerar, pauzinho, pauzinho, palillo, expressar, expressar, exprimir, documento, 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 parece, parecer, parece, parece, parecer, confundir, 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 nomear, nombrar, nomear, nombrar, enterrar, 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 experiência, 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 reclamar, quejar, reclamar, quejar, que desrespeito, considerar, que desrespeito, considerar, palzinho, palillo, palzinho, palillo, expressar, exprimir, expressar, exprimir, documento, 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 taxa, tarifa, taxa, tarifa, complicado, 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 travesseiro, almohada, travesseiro, almohada, troca, intercambiar, troca, intercambiar, fluxo, fluir, fluxo, fluir, em vez, mais bien, em vez, mais bien, escriturário, empleado, escriturário, admitem, admitir, admitem, admitir, compartilhar, 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 servir, 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 taxa, taxa, tarifa, Complicado. 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 Travesseiro. Travesseiro. Almohada. Droga. Droga. Intercambiar. Fluxo. Fluxo. Fluir. Em vez. Em vez. Más bien. Escriturario. Escriturario. Empleado. Admite. Admite. Admitir. Compartilhar. Compartilhar. Compartir. Servir. 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 Taxa. Tarifa. Taxa. Tarifa. Complicado. 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 Travesseiro. Almohada. Travesseiro. Almohada. Troca. Troca. Intercambiar. Troca. Intercambiar. Fluxo. Fluir. Fluxo. Fluir. Em vez. Más bien. Más bien. Más bien. Escriturario. Empleado. Escriturario. Empleado. Admite. Admitir. 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 Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Servir. 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 Obrigado.